Segue o baile. O urubu agora só come carne de porco. Ô João, quem que molesta comprar esse pão todo? Foi o Palmeiras. O freguês voltou. E já começou com lambança. Quase entrega o arroz doce pra Pedro queixada. Danilo cabeceou pra trás e quase se lasca. E no rebote Pedro quase faz de novo, mas dessa vez estava impedido. E ele quase dando o queixo na trave, João. Se pega, hein? Coitada da trave. Mas no fim das contas ele levou foi uma ajoelhada na moleira. Ei, Laiá. Agora se liga nesse caba, João. O Wesley. Primeiro ele manda esse limãozinho que passa perto do gol. Depois ele recebe. Bota na frente na velocidade 3 do Creu. Passa no meio de 2. E bate ali na orelha esquerda de Diego Alves. 1x0. Uma hora dessa o palmeirense estava igual ao São Paulino naquele 5x1. Achando que a conversa agora ia ser diferente. Sonho meu, sonho meu. Porque logo depois, ataque do urubu. Carequinha cruza na cabeça do tamboreto de forró. Michael, perninha nervosa. E empata a fuleiragem. 1x1. Lembrou o baixinho Romário nos gols de moleira que ele fazia. É, mas quando você fizer mil gols, aí você fala comigo, peixe. Haha. Aí o Parmeira, depois do gol que levou, perdeu a mira. Duble imitando o canal da frescagem. Entre para o maior site de apostas do mundo. Na One Xbet, você faz o cadastro e recebe dobrado o valor do primeiro depósito, colocando este código. Conquiste sua renda extra na One Xbet. Link na descrição. O segundo tempo começa e o Parmeira errando na pontaria. Ei, Laiá. E já dizia o velho deitado numa rede, tomando água de coco. Quem não faz? Leva lá, chibatada. Ou uma queixada de Pedro. Dois a um de virada. Ave Maria, João. Levar uma queixada de um homem desse dá um hematoma de terceiro grau. O porquinho ainda fez alguma coisa nesse jogo? Fez só isso aí. Porque logo depois, quem recebe a bola? Michael, na velocidade 3 do creu, dá uma entortada em Marco Rocha e mandou pra rede 3x1 Flamengo. Aí já era. Esse caba tá endiabrado. Tá mais contente que mosca em tampa de xarope. E como sempre tem o que piorar, Zé Rafael foi expulso. Juizão tinha dado amarelo. Mas o Vá puxou ele pelas orelhas e mandou expulsar. E com isso ia-se embora o sonho do português pra acabar com a freguesia. Abel, o que você achou da atuação do Palmeiras nesse jogo? Renato, se você já se acha campeão, dê um golem nessa água e dê uma olhadinha de lado. Deixe o like nesse vídeo e já veja a resenha que esse flamenguista doido fez pra assistir a final da Libertadores 2019. História sensacional. Clique aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho